Então, boa noite aí para todo mundo, mais uma aula de moedas de regressão e previsão. Hoje a gente vai falar, vai fazer uma revisão sobre algumas coisas de R para aqueles que não viram nunca R antes, e hoje a gente vai falar sobre montar tabelas de gráficos. Por quê? Porque embora a tabela de gráficos não seja parte da emenda da matéria, todo mundo sabe da matéria anterior, da disciplina anterior, que é necessário fazer uma análise exploratória de dados em qualquer projeto que tenha relação com dados. Por quê? Porque isso foi te dar uma noção sobre com que tipo de dados está trabalhando. Só lembrando aqui que quando a gente não sabe o nome de uma função, a gente aperta o help, e para isso temos duas opções, help e o nome da função, e interrogação no nome da função. Eu vou aqui abrir meu F Studio, desculpem, eu vou abrir aquela minha pasta do projeto. Pasta do projeto. E temos o quê? Temos a aula 2, temos o gabarito da aula 2 que a gente fez, temos o projeto do F. E ele por padrão já vai carregar tudo que o nosso F tem nesse projeto, né? Temos que estar aqui aberto na aula anterior, né? Eu vou ter copiado isso aqui. E vou criar um novo arquivo, file, new file, rscript, tá? Vou trocar aqui para a aula 4, né? Vou salvar meu arquivo, né? Fazendo um clique aqui no disquietinho. Como aula, trouxe embaixo, 0, 4. Pronto. Só para lembrar, ou só para quem não sabe como funciona a função r1, né? Dá um help, ctrl, entre, e do lado direito, do lado inferior direito, aparece o help da função. Ou se você preferir, pode dar uma interrogação, por exemplo, é enorme. Sempre tem a mesma sintaxe, né? Ou help no nome da função, ou interrogação no nome da função. E você vai ter toda a documentação da função, tá? Todas as funções no R, absolutamente todas, tá? Inclusive, as que vêm implementadas de outros pacotes, né? Elas têm uma documentação, tanto porque quando você submete um pacote novo para o R, né? Para o repositório do R, você é obrigado a fornecer uma documentação. Se você não tiver isso, o pacote novo vai ser acerto. Então, sempre vai ter a documentação das coisas que vocês... As funções que tem nos pacotes, tá? As funções principais, né? Tem funções ocultas, que não precisam, mas... As funções intermediárias, que para o usuário final não faz muita diferença. Então, vamos lá. E... Eu vou pular essa parte aqui, tá? Simplesmente para vocês verem como que faz o... Se eu vou fazer um deles, né? Como faria o help para essas funções, né? E eu rolo e aparece o help aqui, tá? Por essa parte aqui. Então, é... A primeira coisa que a gente precisa fazer quando trabalha com o R, né? É trazer os dados para o R. Isso é uma parte super importante, porque o foco de a gente utilizar o R é analisar dados. Sem dados, a gente não tem o que fazer, tá? E para ler dados, existem várias funções. Entre elas, as... Mais usadas, vamos falar assim, as principais, são a read.csv, que é para ler arquivos em formato CSV. A read.table, que é para ler arquivos em formato TXT. Embora a gente também consiga ler em formato CSV, nós vamos utilizar só para ler arquivos em formato TXT. E aquele é read.csv2, que é para ler arquivos em... com extensão CSV, só que quando eles são separados por ponto e vírgula, e não por vírgula, como é padrão dos arquivos de CSV. Tá? Então, a gente consegue, com essas funções, acessar a dados que estão no nosso computador, tá? Ou disponíveis na internet. Então, eu vou copiar esse link aqui, primeiro. Eu vou entrar nesse link aqui na internet, para ver o que tem nesse link. Nesse link aí, tem um conteúdo de dados, tem uma variável sem nome, né? A variável TV, rádio, newspaper e sales. E tudo está separado por vírgula. E aí tem os valores, né? Para a primeira aprovação, temos esse valor que corresponde a TV, vírgula, esse valor que corresponde a rádio, esse para newspaper, e esse para sales. E assim é o teu final. E esse arquivo aí, é um arquivo advertising.csv. Então, eu vou até passar esse link aí para vocês, no caso alguém queira copiar. para esse link. E também eu vou passar o link, caso alguém não tenha, do slide de hoje, se você quiser acompanhar de boa. Tá? Então, vamos importar dados. Importando dados, tá? A primeira coisa, né? Eu vou colocar, entre aspas, aquele endereço web. Eu tomei errado, né? Porque esse endereço aqui, agora vai. Esse endereço web. E, por conveniência, tá? Simplesmente para que o código fique mais organizado, eu vou chamar esse cara de alguma coisa. Eu vou chamar de URI, UGR, como se quiser. lembrando que esse simbolinho aqui, eu faço apertando a tecla Alt, e o sinal menos, né? Alt menos, e vai te dar esse simbolinho aí. Então, eu vou chamar o conjunto de dados, e eu vou chamar com o mesmo nome do conjunto de dados original, Advertising, tá? Simplesmente para facilitar a minha vida e eu saber que esse conjunto de dados é o conjunto de Advertising. Eu poderia chamar outro nome? Poderia. Poderia chamar dados, simplesmente? Poderia. Para que fique mais fácil, para eu entender o conjunto de dados, eu vou continuar chamando de Advertising. E, como esse arquivo é o formato CSV, eu vou dar um read.csdate. Vai ser. Vou guardar as duas linhas de código, marco as duas, Ctrl, Enter, e, no lado direito, tá? E aparecerem coisas novas, né? Se eu clicar aqui na Advertising, vai aparecer aqui tudo que está nos dados, bonitinho aí. Agora, uma olhada ali. Vocês viram que ele carregou tudo bonitinho. Professor, você pode mostrar de novo isso? O que você escreveu ali? Aqui? Isso. Não, embaixo. Ah, ponto CSV. Isso aí. Vou aumentar aqui. Nossa, bem melhor. Obrigado. Então, apareceu aqui o EFI, que é o projeto que eu criei como o nome do endereço web, e o dataset, as portais que eu acabei de carregar. Embora a gente consiga fazer clique, dar uma olhada, esse negócio que você clica toda hora, chega uma hora que cansa. Tá? Vou fechar aqui. Uma forma da gente ter uma ideia do que veio nos dados, ele deve ser comando aqui. Et advertising. Esse comando, ele vai me mostrar as primeiras observações do meu conjunto de dados. Você não precisa fazer isso toda hora, eu faço constantemente, por quê? Porque eu sempre gosto de ver se meu conjunto de dados carregou da forma que ele deveria carregar, tá? E vocês vão ver que às vezes não carrega, como a gente imagina que carregou, tá? Mas aqui funcionou bonitinho, né? Não tem problema nenhum, os dados foram carregados, então tá tranquilo. Você vê que trazer o conjunto de dados para o R não foi difícil. Era só simplesmente saber que existiam essas funções do R.C.C.V para importar a conjuntura de dados. Agora, o que que a gente vai fazer? E vocês vão pegar esse link, tá? Vou até botar aí, vou até escrever no chat. Se eu conseguir, né? Isso. E vocês vão importar esse conjunto de dados, tá? Vocês vão chamar esse conjunto de dados do Titanic. E depois vocês vão mostrar as primeiras observações, tá? É bem parecido com esse código. Tem que trocar o nome, praticamente. Mas vamos ver aí. Vou dar um minutinho, dois minutinhos. Porque às vezes acontecem erros, né? Assim, quando a gente vê alguém fazendo o código, eu consigo, mas na hora que você faz, às vezes dá um erro. Então a gente tenta ver o que que dá o erro, e aí todo mundo aprende, todo mundo, e aí fica bom. E aí que o negócio fica bom. E aí E aí E aí E aí, deu certo? Todo mundo conseguiu? Ficou tranquilo? De alguém não deu certo? Vou botar aqui Professor Oi O senhor pode jogar esse link aqui no chat, por favor? Esse link? Acho que eu acabei de postar Esse mesmo, eu acabei de postar, vou postar de novo Ah, perdão, perdão Não, tranquilo, que é isso Espera aqui, opa 8.ccb URI E no final eu vou dar uma olhadinha Para ter certeza que fiz tudo certo Eu vou colocar aqui de propósito Só para vocês verem O que vai acontecer aqui Na área superior direita Eu vou marcar as três linhas Eu vou rodar o código E o que aconteceu? Que agora temos dois conjuntos de dados Advertising E Titanic E apenas um URI Por que um URI? Porque tínhamos esse URI aqui no começo Mas como eu estou utilizando simplesmente como uma variável auxiliar Eu sobreescrevi ela Não tem problema nenhum Para evitar chamar URI1, URI2 Então chama todo mundo igual No final aquilo que me importa é simplesmente conjunto de dados Então beleza Um gabarito aqui no slide também Mas não sempre os arquivos que a gente tem São CCVs Algumas vezes eles são o que? Eles são arquivos TXT Vou colocar esse link aqui Vou colocar tudo isso aqui no computador primeiro Eu vou passar esse link para vocês Do TXT Vou colocar aqui Professor, quando a gente for assistir essa aula de novo Esses links vão estar em algum lugar? Oi? Esses links que você está mandando para a gente E eles vão estar salvos em algum lugar Quando a gente for assistir essa aula de novo? Eles estão nos slides Então você pode copiar aqui os slides Eles estão nos slides Eles estão nos slides E isso copia Tudo bem Então Esse arquivo TXT Contém algumas observações aqui Tem os nomes aqui das variáveis Veio esse grupo Então Eu vou importar esse conjunto de dados Como ele não é um arquivo CSV E eu não vou utilizar mais a função read.csv Como um TXT Eu vou utilizar a função read.t Então E o ERI Eu vou ler aqui o arquivo E eu vou ver se carregou certinho Ele carregou Apareceu aqui o KNN beta set Só que quando eu dei aqui um comando aqui O head para ver as observações Tem uma coisa esquisita Porque o nome das minhas variáveis Eram quais? V1 V2 E grupo Só que Quando eu importei os dados O nome das variáveis Viera como V1 V2 V3 E essa primeira linha Que eram os nomes das variáveis Vieram para mim como se fossem observações Ou seja O conjunto de dados Não carregou como eu queria Agora vocês veem por que eu faço o reto da hora Só para conferir que está tudo certo O que aconteceu? Que o ERI não entendeu que essa primeira linha Eram os nomes Então eu tenho que falar para ele Olha, a primeira linha São os nomes Então Tem um argumento header aqui Eu falo true Quando eu faço isso True E para falar para o R Que a primeira linha São os nomes das variáveis Então vamos ver se É isso mesmo Eu rodo E agora sim O nome apareceu E certinho Vamos ver mais um exemplo Eu vou trazer para cá E eu vou mandar esse link para vocês Lembrando que todos os códigos que estão nos slides Vocês conseguem só copiar e colar Que eles rodam Beleza Vou dar uma olhada aí Vamos ver o que tem nesse link que eu passei Bom, tem outro conjunto de dados Só que A separação entre eles Não é mais sem vírgula como todos os outros É com ponto e vírgula Ou seja É um arquivo CSV Acho que é CSV Deixa eu se preferir Isso CSV Separado por ponto e vírgula Tá Vamos fingir que É só assim Você copiaria o R Como é um arquivo CSV Você colocaria Read.ccv E depois Você Mostra as primeiras observações Certo Só que de novo Está meio esquecido Porque o nome dessa coluna Tem um ponto Essa alteração aqui Tem um ponto e vírgula Parece que O erro não entendeu direito Que a separação Entre os dados Entre as variáveis Era com ponto e vírgula Por que o erro não entendeu? Porque por padrão A função read.ccv Ela entende que A vírgula é utilizada para separar Então se tiver outro padrão Eu preciso avisar o erro Cep de separação Ponte e vírgula Entre aspas Colocamos ponte e vírgula E eu rodo E agora sim Ele vai Lhe acertar Agora sim Entendeu que tem duas variáveis Ele separou E por aqui Como vocês devem ter percebido No slide tem o número 4 aqui Para quem está se perguntando Por que isso Se eu der um 2 Por exemplo Ele me mostra As duas primeiras observações Se eu der um 4 As 4 primeiras Se eu der um 10 As 2 primeiras Se eu não der nada Ele mostra as 6 primeiras Tá? Então eu dei um 4 aqui Porque se Se era mais de 4 O segundo método Não ia entrar no slide Então Só para que fique tudo No slide Coloquei um 4 Só para isso O segundo método Para importar arquivos Em CCD Que estão separados Por ponto e vírgula Se você não quer utilizar Se você não quer utilizar O argumento CEP igual Entre aspas Ponto e vírgula Você pode diretamente Utilizar a função RIP Ponto CCB2 Tá? Que é basicamente A mesma função RIP Ponto CCB Isso foi que O padrão dela É A separação Com ponto e vírgula Então eu vou Eu vou copiar tudo aqui Ele é bonitinho Tá? Não tem forma certa Nem errada Você pode fazer O que você Ficar mais acostumado Eu por exemplo Raramente utilizo CCB2 Sempre utilizo O CCB E coloco Ponto e vírgula Porque é porque Acostumei É padrão Você pode utilizar O que para você For melhor E Mas agora A gente só lê O que estava na internet E quando você Quer ler um arquivo Que está no teu computador Oi Diga Pode falar Perdão Eu acho que eu estou Com um pouco de delay Aí Eu achei que o senhor Tinha falado Esse Esse I Que você botou ali URI Vírgula CEP Igual a I O que é isso? Ah, isso aqui? Isso aqui Ah, é um ponto e vírgula Na verdade É um ponto e vírgula Porque o arquivo Porque o arquivo Está separado Por um ponto e vírgula É isso Assim Eu vou falando Que Para os fins de aula Eu sempre vou passar Um link para você Para você importar As datas e tudo mais Mas na vida real Você provavelmente Vai querer ler Um arquivo Que está no teu computador Então como a gente Faz isso? Eu vou pegar um conjunto De dados aqui Que é o conjunto Fich Tá? Está Em uma pasta Do meu computador Tá? Dependendo do sistema operacional Que você usa Tem uma forma diferente De você saber Em qual pasta você está Tá? No meu caso Eu Só dou um clique direito Eu vou em informações E aqui aparece Todo o endereço Onde está Essa pasta Tá? Mas isso varia De sistema operacional Não aparece Tem um sistema operacional Vou chamar aqui Fich Read.ccb E entre aspas Vou colocar o endereço Do meu computador Tá? Barra E Chama Fich.ccb Fich.ccb Então eu coloquei Todo o endereço Do meu computador Tá? E eu vou ler o arquivo Depois eu vou dar Uma olhadinha O que que tem Então tem um conjunto De dados aí Com algumas espécies De peixe Peço Algumas medidas Então Você pode ler arquivos Que estão na internet No caso Aqueles links Que eu passei Ou você pode ler Arquivos que estão No próprio Do teu próprio Computador Tá? Eu sei que muita gente Está acostumada A ter arquivos Em Excel E o Natal Na hora anterior Perguntou Estou motivado Pela curiosidade Do Natan E de outros alunos Também que já perguntaram Se alguém quiser Tiver interesse Lá no meu No meu site Tem um espaço Que eu coloco Um blog Sim, que eu atuo Isso muito pouco Mas o que que eu coloco Eu coloco aí Eu coloco coisas Que o que ele já perguntou Que o Natal Ementa Tá? Mas vamos explicar Por exemplo O último que é Como importar dados Do Excel Então você vai clicar aqui E eu explico Como importar dados Do Excel Alguns pacotes Então aí Quem quiser É só dar uma olhada Aí Caso alguém Ainda trabalhe Com arquivos Em Excel Mas geralmente Quem trabalha com dados Não salva muito Arquivo em Excel Prefiro salvar E você vê Que não é fácil de ler Então beleza Carregamos dados Já sabemos carregar dados Então vamos fazer Algumas tabelinhas Algumas tabelas E gráficas Então vamos brincar No conjunto Do Titanic Então Tá? E a primeira função Que a gente vai utilizar É a função table Essa função table Ela calcula As frequências Absolutas Tá? E só lembrando Que Por exemplo Se eu der aqui Um reto Titanic Titanic Tem várias variáveis Tudo mais Se eu quiser Alguma delas O jeito de fazer Colocar o nome Do conjunto De dados Cifrão E o nome da variável Por exemplo A variável Pclass O rodo Ele simplesmente Vai me devolver Os dados Que tem Essa única variável Pclass Se eu quiser A variável Sexo Ele só vai me dar A formação Dessa variável Então com cifrão O nome da variável Eu escolho a variável Que eu quero Trabalhar Então por exemplo Vou colocar aqui Table Chitanic Cifrão Sex E o rodo E ele Quer ver pra mim Me devolver Uma tabla De frequências Ele contou Quantas mulheres Tem Quantos homens Tem E tudo mais Se você quiser Por exemplo Calcular Não com números Absolutos Mas com frequências Relativas Você pode utilizar A função Prop Prop Ponto Table Só que Essa Prop Ponto Table Eu vou Dar aqui Um Herp O parâmetro De entrada Dela Que é o X Tem que ser Uma tabela Não Conjunto De dados Então você Pode fazer De duas Formas Você pode Copiar Essa tabela E colocar Aqui dentro Vai ficar Tu código Assim Que é Válido Ou Para que Tu código Fique Mais Limpo Você pode Esse objeto Dar o nome Frequências Absolutas E depois E depois Você simplesmente Rodas Coloca Aqui dentro Para que Tu código Fique Um pouco Mais organizado Uma fase De ler Simplesmente Para isso E calcular A mesma Coisa Se você Se você Gosta De Perquências Relativas Se você Não gosta Se você Querer Porcentagem Você Multiplica Por Sim Se você Não gosta De Decimais É só Arredondar Arredondar Vou Copiar Toda Cara Aqui E vai Arredondar Para uma Casa Decimal Por Exemplo Então Me dá Aqui Tinha Os 35.6% De mulheres E 64.4% De homens Do Titanic Tudo Isso Aqui Está Comentado No Slides Tá E tudo Bem Ficou Legal Montar Essas Tabelinhas Aí Tudo Mais Mas Existem Pacotes A gente Aprende Que Facilita Nossa Vida Um Desses Pacotes É o Pacote Chamado App Display Então Vamos Copiar Esse Código Aqui Vou Até Colocar Aqui Vou Instalar O App Display Vou Rodar Eu Vou Tentar Instalar Ele Instalou Depois Eu Vou Carregar Em Alguns Casos Tá E Quando Você Instala Esse Pacote Ele Vai Perguntar Se Você Quer Iniciar E Se Você Inicia Você Vai Perder Tudo Que Está Aqui Você Não Vai Perder O Código Tá Você Vai Perder Tudo Que Está Salvo No Computador Na Seção Do E Mas Como Você Já Tem Todos Os Códigos Aqui Em cima É Só Rodar Tudo De Novo Daqui Para Trás Desculpa Daqui Para Trás E Tudo Volta Não Tem Problema Então Para Que Eu Instalei Esse App Display Porque App Display Tem Duas Funções Que A Primeira É Tab 1 Tab 1 De Número 1 Eu Vou Colocar Titanic Cifrão Sex Tab 1 Não É Tab Ele Não Tab 1 Número 1 E Eu Vou Colocar Esse Código Esse Código E O que Ele Fez Ele Me Desenvolviu Uma Tabela Mais Bonita Do Que A Outra Com As Frequências Absolutas Depois As Frequências Percentuais E Por Última For Coisas Por Centuais Acumuladas E Não Isso Ele Mudou Também Um Gráfico Um Gráfico De Barras De Ambos Grupos Quando Uma Lina De Código Eu Fiz Muitas Mais Coisas Do Que Tive Se Feito No Table Prop Table Depois Sumando Arredondando Então Alguém Ele Criou Esse Pacote Ep Display Que Já Traz Uma Coisa Bem Interessante Para Nós Vamos Fazer De Novo Tab 1 Vou Colocar Titanic E Dessa V Vou Colocar A Variável P Classe Ok Ctrl Enter Ele Me Devolveu Primeira Classe O Número De Pessoas Primeira Classe Segunda Classe Terceira Classe Os Percentuais Quanto Tem De Porcentagem Em cada Classe E A Apresentagem Acumulada E Ainda Fez O Gráfico Com cores Variadas Para Ter Uma Noção Se Ter Uma Tabela É Um Gráfico Ficou útil Se Se Você Quer Saber Mais Como Funciona Essa Função Tab 1 Você Faz Interrogação Tab 1 E No Red Da Função Aqui Vai Explicar Tudo Por Padrão Por Exemplo Ele Coloca Uma Casa Decimal Se Você Quisesse Com Dois Decimais Colocar Decimal E A Dois Ele Não Ordena Os Grupos Ele Mostra Na Ordem Que Aparece E Por Padrão Ele Faz O Gráfico Se Você Não Quiser Trocar Gráfico A Pulse E E Aí Tem Outras Opções No Explicando No final Tem Alguns Exemplos Se Quiser Ver Tudo Isso Já Está Pront Mas Como Vocês Sabem Não É Só De Uma Única Variável Que A Interessado Em Analisar Várias Variáveis Lógico A A A A A Função Table Que É A Função Básica Podemos Fazer Esse Código Aqui Eu Vou Fazer Uma Tabela Contingência Então É Cruzada Da Classe E Sexo Então Eu Tenho 144 Pessoas Da Primeira Classe Que São Sexo Menino Tenho 171 Pessoas Da Segunda Classe Masculina E Tudo Mais A A A A A Consegue Brincar Mais um Pouquinho Pedir As Porcentagens das marginais, mas eu vou pular essa parte para ensinar a função outra função do Epictisplay que é a função tab p c t essa tab p c t vai nos permitir fazer tabelas de contingência mas não só em termos de frequência absoluta vai calcular porcentagens e tudo mais eu vou cumprir esse gráfico esse código, desculpa eu vou colocar aqui, eu vou rodar e ele vai dar erro porque ele vai dar erro porque ele fala que classe não foi encontrada porque ele fala isso porque no slide anterior eu criei um objeto chamado classe que era Titanic cifrão p classe e um objeto chamado sexo que ligou ao Titanic cifrão sexo eu preciso chamar esses caras agora sim vou colocar as três linhas e esse tab pct ele devolve para mim três tabelas olha aqui que legal a primeira tabela só com as frequências quantas pessoas tem em cada combinação de grupos mas também eliminados totais ou seja, eu sei que teve 323 pessoas da primeira classe 277 da segunda e 309 da terceira e também sei que foram 466 mulheres e 843 homens mas se a gente está interessado por exemplo em saber do total de pessoas que eram da primeira classe quantas eram quantas eram mulheres e quantos eram homens então ele calculou aqui as porcentagens por linha são 200% as 323 pessoas que são o 100% da primeira classe 44.6% eram mulheres e 55.4% eram homens aqui na última por exemplo as 79 pessoas da terceira classe que são o 100% da terceira classe 30.5% eram mulheres e 69.5% eram homens e se um não quiser porcentagem por linha e cruz por coluna essa função tab pct também oferece isso as 466 mulheres no Titanic que são o 100% de mulheres no Titanic elas estavam distribuídas da seguinte forma 30.9% da primeira classe 22.7% da segunda classe e 46.4% na terceira classe e assim também para homens então você vê que oferece bastante quantos resultados uma única linha de comando acho que foi bem interessante vou colar essa parte aqui que eu já fiz até aqui alguma dúvida está tudo tranquilo pronto 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 beleza então vamos lá gráficos vou lembrar alguns gráficos rapidinho e depois a gente já vai pular essa parte bom se temos uma variável variáveis quantitativas temos alguns gráficos que nos ajudam tipo o histograma que é o hist o que eu faço faço um titanic e o nome da variável quantitativa que eu tenho interesse pode ser pegar a variável fair aqui que é o valor do ticket que ele pagou e ele me dá o histograma já bonitinho se eu não gosto de histograma eu gosto de um box plot eu coloco um box plot de grafito de caixa né titanic bracinho é só rodar ele me dá um box plot aqui se eu quisesse um gráfico de dispersão por exemplo no titanic com idade tem aqui isso vai ser um plot gráfico de dispersão ele fez o gráfico de dispersão aqui no eixo x ele colocou fair no eixo y ele colocou idade tá o que mais ah sim e vamos ver dois gráficos também para variáveis qualitativas variáveis qualitativas só que nos gráficos para variáveis qualitativas a gente não coloca a gente não coloca a variável como parâmetro de entrada a gente coloca a tabela de frequências tá break por exemplo e table titanic cifrão cifrão pclasse por exemplo vou fazer um pai de fec primeira classe segunda classe terceira classe e se você quiser um gráfico de barras tem um comando barplot que é um fleck e da primeira classe tem segunda classe terceira classe e tem formas melhores aqui para ser gráficos que a gente vai olhar para frente tem sim tá mas isso aqui são algumas coisas básicas aí tá isso só para terminar essa parte de gráficos e como vocês viram eu plantei um gráfico depois solto depois solto depois solto às vezes a gente não quer isso a gente quer um graficão com vários grafiquinhos dentro né para quê para que assim que a gente bate o olho uma vez a gente tem um panorama melhor dos dados então para fazer isso para colocar vários grafiquinhos no graficão né a gente utiliza a função par essa função par tá esse argumento MFO aqui a gente especifica quantas linhas eu quero duas linhas e duas colunas ou seja vai ser um gráfico eu tenho duas linhas e duas colunas que vai comportar quatro sub grafiquinhas né eu vou copiar esse cara aqui esse conjunto de delta do data e ele fez quatro gráficos aí para a gente né então a gente já consegue ter uma uma noção de alguma coisa tá beleza na hora passada né regressão linear simples na hora passada o que que a gente a gente viu né a gente viu uma hora de regressão simples né que a gente tem duas variáveis né a gente quer encontrar a melhor reta né basicamente estimar os betas né e vimos que tinha uma função chamada lm né para e ajustar a reta então vamos trabalhar com o conjunto de data advertising tá vemos que tem a variável tv de rádio newspaper e 6 e queremos construir um modelo de 6 igual beta beta 0 mais beta 1 tv por exemplo isso porque esse daí é nosso modelo tá então a gente quer ajustar esse modelo aí né quer que nosso y não seja 6 né e nosso x seja tv a gente faz essa função lm né linear model sales coloca aquele til tv tá e vamos entrar rodar ele vai dar erro por que que ele dá erro porque ele não sabe quem que é sales e tv eu preciso isso passar pra ele o conjunto de dados que eu adver tá assim né agora sim ele vai devolver pra gente o beta c é o chapéu né e o beta 1 o chapéu então a gente tá tendo agora o modelo aqui e é 6 igual esse cara mais esse cara tv a gente tem esse modelo aqui professor qual que é o o carácter entre sales e tv no código é o menos é o til o acento mesmo isso ah beleza então então só vou praticar vou deixar aqui dois exercícios e acho que o outro é newspaper então aí você pode escolher aí qual vocês querem fazer mas aí alguns vão fazer um modelo de regressão de sales em função de rádio pode ser sei lá os homens e as mulheres podem fazer de 6 em função de newspaper como você quiser também você quiser código de aluno que termina o número par faz rádio que termina o número ímpar faz newspaper vou dar aí uns dois minutinhos tá pra aí tentar fazer é bem simples né e é só seguir o código anterior tá mas vamos sentar aí exercitar um pouquinho aí a prática professor sim pode falar esse data igual a advertising é o que isso lembre-se que lá no comecinho a gente carregou um conjunto de data advertising então a função LLM ele aprecisa que a gente fale qual que é o conjunto de dados que ele vai utilizar ah tá entendi entendi perdão é que eu tô com um pouco de delay aqui eu acho tranquilo mas entendi 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 Amém. Todo mundo conseguiu aí, ficou tranquilo. Tentar copiar aqui, tá? Estou só terminando um segundo. Oh, isso aí, muito bem. Vou pedir a ajuda aí de vocês. Eu quero escrever o modelo, assim como eu escrevi o modelo aqui para 6, igual 7.bolinha mais 0.04TV, eu quero escrever para cada um desses dois casos, tá? E 6. Qual que deu o beta 0 aí desse primeiro com rádio? Alguém me fala? Pode ser as primeiras duas casas decimais, só. O meu foi 9.3. 9.3. Mais... E o beta 1, quanto que deu? 0.2. 0.2. E do outro, daquele com newspaper? Quanto que deu o beta 0? 12.3. 12? 12.3, isso? E o beta 1. Ah. E o outro deu 0,05. 0,05. 0,05. Beleza. Vamos contar só aqui. Isso, 9.3, 0.2. Maravilha. 12.3, 0.35. Então, vocês veem que escrever o modelo final, né? Que a gente tem os dados, né? É simplesmente pegar quem que é o beta 0 e quem que é o beta 1 e colocar aqui, né? Fica bem tranquilo, né? Então, por que que a gente faz isso, né? Esse, 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 esse beta 0 e beta 1 que a gente fez, né? Basicamente, deixa eu voltar aqui, ver se encontra aqui na minha aula. E essas retas que a gente calculou são... Cadê, 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 cadê? São essas retas aqui, né? A gente buscou a melhor reta, né? Aquela reta que minimiza a soma de quadrados dos resíduos, né? A gente fez toda a conta, acho que por algum lugar a conta, né? Isso, né? E o F calculou pra nós com o comando L, N, ok? Então, embora vocês precisam saber, né? Como que aparece esse número aqui, né? Mágico, né? Mas que vocês entendem com o procedimento, né? O computador nos ajuda para fazer essas contas, tá? Só pra dar uma ideia do que vem mais na frente, eu vou salvar isso aqui com o nome modelo, tá? E vou colar de novo. Pra que isso? Porque depois eu vou dar um summary modelo. Summary modelo. Por quê? Porque ele vai me dar um monte de subtração a mais. Que a gente vai aprender nas próximas aulas. Porque a gente simplesmente viu qual que é o beta ser o chapéu e o beta 1 o chapéu. Mas a gente não sabe se esse modelo é bom, se esse modelo é ruim. A gente pode confiar ou não pode confiar nesse beta ser. A gente não sabe nada. Quando a gente dá um summary, a gente tem mais informação que vai nos permitir tomar uma decisão bem melhor. Mas você não precisa se preocupar com entender isso aqui agora. Mas... Que isso é curioso, né? Pode vir aqui no blog. E um dos meus primeiros postes é introdução à regressão linear. Aí eu explico um pouquinho, né? O que é que é o modelo, né? Se vocês quiserem ver. Então, eu vou explicar aqui matricial, né? Aí eu pego um conjunto de dados, que eu não caço, né? E uma interpretação também das coisas que a gente vê na aula, tá? E no final, para quem curte um pouco de Python, também está aí o Python. Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor? Sim. Eu tenho como botar, por exemplo, algum dado em newspaper para saber a venda? Ter como resultado um número de venda? A partir dessa equação que eu vou montar? Tem, tem. A gente vai aprender. Na verdade, com a função, tem uma função que a gente acredite. Que você vai dar novos valores, né? E vamos supor, você encontra essa relação, né? E você quer saber quanto que vai ser a venda esperada, dado um valor de newspaper, né? A gente consegue dar um valor, sim. Na função predict, tá? A gente vai ver o ponto de ir mais pra frente. Então, você... Eu tenho essa função aqui. Predict. Aí você vai colocar modelo. Aí eu vou colocar new... Acho que new data. Deixa eu ver se eu lembro. E data... Data... Data. Data.frame. Frame. Newspaper igual, sei lá... Sobre... 9. Quanto que era aqui? Deixa eu... Sobre... Newspaper... Vou colocar 80, vai. Acho que deve funcionar aí. Isso. Para o Newspaper de 80, né? O valor de ser esperado, né? É 18 pontos... 16 pontos e 72. Então, a gente vai ver isso aqui com calma mais pra frente. Mas dá pra conversar. Entendi, entendi. Eu vou parar a gravação para dar alguns comentários a mais, só. Pra quem escreveu aqui. Acho que não. Anunci. Olha se. Tchau. 19, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3. 10, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8. Obrigado.